Olá Felizólogos, tá no ar o podcast Felizólogos, o programa mais feliz desse Brasil, eu sou Rocine Macedo e hoje a gente vai bater um papo, digo a gente porque sou eu e meu amigo Fábio Flores, fala Fábio. Boa tarde Rocine, boa tarde amigo ouvinte, minha amiga ouvinta, um grande prazer hoje a gente vai buscar lá nos rincões do Brasil essa dupla fantástica, esses caras que são gênios do humor, do humor matuto, do humor ingênuo, do humor raiz do Brasil. Pois é, a gente vai bater um papo com dois grandes amigos, pessoas que eu tenho um carinho enorme e que são meus amigos de muitos anos, parceiros do humor e você, tenho certeza que você curte muito o trabalho deles, você que está assistindo aqui e antes a gente só queria agradecer aí a Vila Porto, que faz essa oferenda, oferenda Fábio, eu nunca falei isso, oferenda. Praticamente o Iamanjá. De vinhos aqui para o nosso podcast, que é a Ville de Van, que hoje está oferecendo um vinho aqui maravilhoso, cotada velha, direto de Portugal para a gente, olha que vinho maravilhoso, vou mostrar aqui para a câmera central, esse vinho, gostou do vinho Fábio? Gostei bastante, a gente está viajando o mundo, ontem estávamos no Chile, hoje estamos em Portugal. E o Fábio, que nunca foi tomador de vinho, tomava cerveja glacial. Cerveja barata, agora está tomando vinho, está se modernizando. E também o café Cafuso, o nosso café Cafuso, o melhor café do Espírito Santo e do Brasil, para que você possa se deliciar com o nosso café Cafuso, que é maravilhoso. E hoje o café tem tudo a ver com o papo que a gente vai bater, porque os caras são da roça, lá de Goiânia, lá do Goiás, e são dois cabarrochados. Os caras têm o pé, aquele pé de roceiro meu, que não adianta você lavar, porque o vermelhão no pé fica para sempre. Cara, esses caras são tão queridos que eu fui fazer um show em Goiânia, acho que uns cinco anos atrás, e eu só passei 24 horas em Goiânia, mas eu fiz questão de ligar para eles e passar um tempo com eles assim, para poder beber na fonte desses caras, porque eles são maravilhosos. Ficou meio dúbia agora a afirmação. Beber na fonte cultural, cultural, cultural. E fui na casa dos dois, eles moram vizinhos praticamente, e são concunhados. E Goiânia tem um mistério, deve ter uma coisa diferenciada no estado de Goiás, que para fazer sucesso tem que ser dupla. Não adianta você querer ser um cantor solo, você tem que ser dupla, a não ser que um da dupla morra, como o Leandro e o Leonardo. Então, você tem que ser dupla. E lá em Goiânia, até no humor é assim. Por isso que o maior sucesso do Brasil, a dupla de maior sucesso do Brasil... Antes de anunciá-los, eu queria fazer uma pontuação, só teve um humorista de Goiânia que fez sucesso sozinho, né? Quem? Jorge Cajuru. Então, vamos apresentar eles, que já estão aí, diretamente de Goiânia, meus amigos Nilton Pinto e Tom Carvalho! Esse mais bonitinho, esse mais bonitinho sem bigode, para quem não conhece, é o Nilton Pinto, mais bonitinho, sem bigode. E o de bigodão é o Tom Carvalho. Olha para eles aqui, eles estão te olhando aqui, Rocine. Tudo bem, meus irmãos? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Rapaz, na hora que ele falou o pé de Todd, eu levantei o pé hoje, mas eu lavei hoje, né? Cara, que prazer receber vocês aqui. A gente começou essa onda de podcast, né? A gente fazia um programa local de TV aqui no Espírito Santo, eu e o Fábio Flores. No SBT local, né? No SBT local no Espírito Santo, durante cinco anos fizemos um programa aqui. E aí a gente resolveu migrar da televisão para a internet com podcast, né? Inclusive, queria pedir para quem está acompanhando que já se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, ative o sininho, para que a gente possa, para que você possa receber todas as informações dos nossos podcasts toda semana e também dos cortes dos podcasts que estão fazendo sucesso. Já passamos de 4 milhões de visualizações em 10... Esse é o décimo programa, Fábio. Décimo programa. E a gente bateu 4 milhões com 8. Olha, com 8 estão a média de 500 mil visualizações por programa. Isso é muito legal. E aí com os meninos agora a gente vai atingir um número muito maior, porque esses caras têm fã internacionalmente. Até fora do Brasil esses caras têm fã. Posso começar a fazer uma pergunta constrangedora para eles? Sim, claro. Uma pergunta constrangedora para a dupla. Qual a idade de vocês e com que idade vocês descobriram que faziam humor? Que dava para fazer um troco fazendo humor? Hoje, nesse mês que vem... Hoje, amanhã, eu estou gravata fazendo 59. E eu, o mês que vem, 69. Como eu nunca fiz 69, eu vou fazer agora. Mas o Tom já fez 69 há muito tempo. Desde menino, né, Tom? Que tu faz 69, desde os 15 anos. Cara, nós começamos... Nós começamos ali bem no começo mesmo, sabe? Não, foi lá que eu estou com o mesmo. Nós somos... Nós somos... Além de sermos goianos, nós somos do interior de Goiás. E aí, o Nilton já fazia teatro amador. Tinha um sonho de ser conhecido, sabe? E aí, nós começamos isso há 29 anos atrás. Caramba, Bí, muito tempo. Foi. Daí, nós já fizemos mais de 30 espetáculos que essa criatura aqui escreveu. E levamos para os pautos aí do Brasil, agora, nos teatros e... Onde que estava para apresentar? Até nesse... Em cima de meia de sinuca, nós já apresentamos. E aí, lançamos 13 CDs de piadas, né? De capas de piadas. Gravamos cinco DVDs, inclusive com longa-metragem. Também esse cara que escreveu, que chama o Idiota 22. Está tudo no nosso canal. Mas está a parte do Gatón. O fato dele escrever os espetáculos faz ele ganhar mais? Faz muito mais do que estava no leia. Ele ganha sugestão, crítico. A hora de rachar o dinheiro é igualzinho. Mas quando eu conheço, aí o Tom Carvalho racha comigo o cachê, sabe? Aí eu vou para a estrada e faço o churro. Agora, me diz uma coisa. Vocês são casados com duas irmãs. E como foi isso, assim? Quem era casado primeiro e apresentou a irmã... O Newton Pinto era casado com a esposa dele e apresentou a cunhada para você, foi, Tom? Foi, foi. A primeira coisa que nós descobrimos é que sogra dá muito trabalho. Então, nós economizamos. Nós fizemos uma sogra só para os dois. Na verdade, quando eu comecei com o Newton, eu tinha a minha esposa, que é a mãe das minhas filhas. Mas aí ela faleceu, num acidente. Aí, passados uns anos, ele me apresentou e falou assim, Aqui, de sugestão, namora a cunhada, a gente economiza sogra, fica tudo em casa e tal. Não, é, gostei e aí nós... Tirando as brincadeiras de lado, mas deu certo. E aí estamos aí, firme. E as nossas esposas, a esposa dele e a minha, são maravilhosas, ajudam a gente. A minha esposa, inclusive, cuida do nosso escritório já há muitos anos. E ela é que cuida da agenda, essa parte da logística. É ela que fica lá cuidando da agenda. Ô, Racine! Oi! Você nunca falou que eu sou mulher para mim, não é, Racine? Eu nunca falei da minha mulher para vocês? Não, eu nem sei se você é casado, se você é mancetado. Não, eu sou casado, mas depois que Tiririca cantou A Mulher de Pedro Manso, eu tenho medo de apresentar a minha mulher para os outros morrer. Brincadeira. O Tiririca é moleque demais, rapaz. O Tirulipa, aliás. Não, o Tirulipa, mas não foi o Tirulipa que cantou. Foi o Tiririca, foi o velho, né? Ah, é, Miras, foi o Tiririca, é. É muito doido. Cara, é uma pena que vocês ainda não vieram à Vitória, inclusive é um sonho meu um dia ainda promover um espetáculo de vocês aqui no Espírito Santo. Eu já falei isso com vocês aí em Goiânia, né? Porque aqui tem muitos fãs, muitos fãs de vocês. Eu também nunca fiz um espetáculo aberto em Goiânia, só fiz fechado para o operativo, para a empresa, né? E aí, do mesmo jeito, eu tenho o desejo de também fazer em Goiânia um espetáculo aberto, que eu sei que o público aí é muito bom. Na hora que passar a pandemia, nós vamos fazer uma parceria. Nós vamos fazer lá em Espírito Santo e aqui em Goiânia. Nós três, nós. Pronto, ok. Aí vai ser massa, vai ser legal. Vai ser fechado. Vai ser fechado. Aí você vai ver, encher de gente assim, vai ficar tudo doido. Cada um mais bem que é o outro, eu falo. Mas aí, quando você falou da sua esposa aí, Tom... Aqui em Goiânia, a gente consegue juntar aí tranquilamente 30 mil pessoas rodando na cidade e sete na venta assistindo. Rapaz, igualzinho aqui em Vitória, cara. Uma vez eu fiz um espetáculo, tinha duas mil pessoas. Do lado de fora, do lado de dentro só tinha duas. Mamãe e vovó. Cara, você falando da tua esposa aí, a tua esposa, Tom, é quem cuida da parte empresarial, é quem é a empreendedora da dupla ou um de vocês é o empreendedor da parada? Porque vocês são empreendedores. Não, empreendedor são eu, mas o Tom. Ela é produtora, ela é diretora, é tudo por depois da empresa, ela toma conta. Dinheiro é com ela mesmo. Não tem uma dificuldade, dinheiro some. Uma das coisas que eu me identifiquei com vocês, desde que a gente se conheceu, a gente se conheceu no show do Tom, lá no Tom Cavalcante, na Record. E uma das coisas que eu me identifiquei com vocês é justamente a parte empreendedora de vocês. Que eu, na época, já vendia muitos CDs no Brasil, e eu encontrava muitos CDs de vocês vendendo também nos lugares que estavam vendendo os meus. E aí, quando vocês me contaram que vocês tinham, acho que era um cunhado de vocês, que pegava uma caminhoneta, enchia de CDs e saia distribuindo nos postos de combustível nas estradas, que era o lugar que vendia mais CDs para os motoristas de caminhão, né? Enfim, e vocês vendiam muitos CDs. Vocês lançaram 13, eu lancei 12 CDs, vocês lançaram 13. E é uma coisa, assim, que é muito bacana você se virar. Na época da venda de CD, não era fácil, porque os CDs eram independentes, a gente fazia independente. E a gente tinha que colocar no ponto de venda, a gente tinha que colocar. E eles têm essa veia empreendedora. Você acha que o CD de vocês que mais vendeu, qual foi a quantidade, assim, para que a gente... Nós fizemos uma média geral, esse CD, DVDs e tudo, deu mais de 8 milhões de cópia. Foi uma jogada de método que tivemos. Imaginar que vocês lucraram pelo menos 3 reais em cada uma das vendas, é um dinheiro que talvez a receita ainda não saiba que está girando na família. Não, 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 esse tipo de coisa, não comenta. Mas a verdade foi essa. É porque nós tivemos a sacada, eu conversando mais com o Nilson, e o Nilson comentou comigo isso há praticamente 20 anos atrás. Ele falou, Tom, vamos lançar CDs de viagem, vamos colocar nas lojas de conveniência, nos postos, na avenida, na sua área. E as pessoas ficam viajando e sempre ouvindo música, às vezes fica meio cansativo. E aí eles compram CDs nossos de piadas, vai ouvindo na estrada e tal. Bom, beleza, nós gravamos e aí nós queríamos fazer essa logística de colocar os expositores. Aí nós mesmos criamos um expositor, chamamos alguém, e aí era o cunhado do Nilson, que já trabalhava, nós convidamos ele para fazer isso, e ele começou a abrir pontos. Na medida que ele abriu um ponto e estava ali, ele pegava aquele contato e pedia para aquela pessoa daquela churrascaria recomendar em outra. Aí ele chegava lá já com as portas abertas, né? E assim, ele foi fazendo assim. Chegou o ponto que nós tínhamos, digamos, daqui até Vitória Espírito Santo, aí descendo de São Paulo, do Rio de Janeiro, mais de 600 expositores em pontos estratégicos, no Brasil inteiro vendendo. Então vendia uma média de 20 a 30 mil peças por mês. Então, numa época bem bem bacana. E perno de ganho, a gente ganhou muito em termos de conhecimento, porque dinheiro mesmo era muito pouco, o Royal era pouquinho, porque nós terceirizamos e o cara tomou conta. Mas valeu a pena porque nós ficamos conhecidos, no lugar que a gente chegava a fazer show, era conhecido. Então a pessoa ia lá assistir, ficava gostando. Então foi uma jogada ótima. Uma curiosidade aqui. Hoje em dia a gente não vende mais CD, porque o CD ficou um produto que os carros nem tem mais tocador de CD. Aí hoje em dia vocês fazem muito sucesso nas redes sociais, com os vídeos, com as dublades que as pessoas estão fazendo. Hoje em dia, o dinheiro que vocês ganham de YouTube se compara ao dinheiro que vocês ganhavam com o CD? Não. Né, Paulo? Não, ainda não. O YouTube, na verdade, está sendo bom para nós, porque ele mantém a nossa empresa. E, sobretudo, nesse momento de pandemia, está muito bom, porque está mantendo. A gente não precisou mandar funcionários embora. Enfim, estamos nas portas abertas. Eu e o Nilton, nós estamos nos virando para poder sobreviver daquilo que nós construímos até então. Nós estamos comendo o que caiu atrás. O Nilton, agora, uma das coisas, quando você falou aí que era bacana o CD, porque o CD ajudava vocês quando chegassem em algum lugar que vocês imaginavam que ninguém conhecia vocês, assim, isso aconteceu comigo também. Eu fui fazer shows, por exemplo, em Rondônia, em Giparaná, em Rondônia. Eu não sabia nem que ninguém me conhece desse lugar. Quando eu cheguei lá, estava lotado. Tinha 1.200 pessoas no lugar para me assistir. E aí eu digo, mas esses caras me conhecem da televisão? Não. É do teu DVD pirata. A gente tem o seu DVD pirata. O que mais roda aqui é o seu DVD. Eu digo, caramba. Então, é isso que eu ia te perguntar. A pirataria também ajudou, né? Apesar da gente não ganhar dinheiro, ajudou muito, né? É, a divulgar, então, nem se fala. Você falando em pirata, eu estou lembrando uma cena aqui. Eu me lembro que nós estávamos fazendo show em Brasília. E aí nós fomos lá numa feira, lá no Guará. E chegamos lá. Estava cheio de CD de pirata. E nós chegamos próximo, assim, e veio um cara de lá, mas mamado. Rapaz, quando ele viu o CD, ele olhou para o Amazonilto e falou, Nelton Pinto, Tom Carvalho. Cara, vocês são meu fã. Eu quero que vocês compram o CD de vocês, autografam para mim. Compre autografa de mim. Compramos um CD pirata. E a gente tentando justificar para ele, ele falou, não, esse aí não. Não, nós vamos te dar um original depois. Não, 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 eu quero esse, eu quero esse. Rapaz, o pior é... Pela primeira vez, nós somos obrigados a comprar um CD pirata nosso e autografar para o cara. O pior é comigo, cara. Outra coisa. Um amigo meu chegou de Natal, do Rio Grande do Norte. Chegou e falou, Nelton, eu trouxe um presente para você. Fica quem que é. Trouxe um CD de uns caras sensacionais. Está aqui. A hora que eu fui lá, saiu o nome de quem que era. Nelton Pinto, Tom Carvalho. Não, o pior é comigo. Você sabe que eu tinha um restaurante aqui, que eu transformei em uma casa de espetáculo, de comédia, né? Que foi... Vitória se transformou na segunda cidade, capital do Brasil, a ter shows de humor, né? Por conta dessa minha casa aqui. Eu trouxe o que eu via em Fortaleza, eu trouxe para Vitória. Então, eu tinha show num bar durante 13 anos. Toda sexta e sábado, eu fazia show, cabia 220 pessoas lá, mais ou menos. E a gente lotava, eu lotei durante 13 anos. O Fábio começou a fazer show lá comigo e tal. E montou um grupo de comédia. Então, começou aquela onda do stand-up com o Fábio aqui em Vitória. O Fábio foi quem começou essa onda de stand-up aqui. E aí tinha um gaçom lá, Tom e Nilton, que era muito figura. No final do show, eu vendia muito CD no final dos meus shows, né? Eu vendia muito. Meu filho mais novo ganhava, às vezes, mais dinheiro do que os gações, né? Vendendo CD. E eu pagava 10% a ele, dos CDs que ele vendia. Então, o moleque, ele ia todo sábado e toda sexta-feira para vender os CDs. E tinha um gaçom que era muito escroto, muito gozador. Aí ele comprou uns CDs piratas, uns DVDs piratas meus. Aí o cara ia comprar na mesa e ele dizia, não, não compra essa aí, não. Essa aí é 10, eu vendo essa aqui para os 5. E botava o CD pirata na mesa para vender. Filha da puta, cara. E os caras compravam de sacanagem e levavam para eu autografar no palco, sabe? Aí eu ficava puto. Aquele filha da puta que já estava vendendo CD pirata de novo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O lance é o seguinte. O Rossini, ele tem uma piada, que é a piada do F, né? A piada do F, todo show ele tem que fazer a piada do F e a galera pede. Qual é a piada de vocês, que é a conceição da vida de vocês? Que vocês têm que fazer em todo show, senão a galera pede dinheiro de volta. A piada nossa é o Tom Carvalho contra a dor de barriga. Se o Tom Carvalho não contar a dor de barriga... E tem um negócio que eu fiz também, que eu escrevi, que é a morte. A da morte. Aquele vídeo da morte é sensacional. Vamos nas duas, vamos nas duas. Conta a dor de barriga e depois a da morte aí para a gente. A dor de barriga, vai. O da morte não dá para... É uma encenação. É uma encenação, né? É uma coisa grande. Vai a dor de barriga aí, Tom. Tinha uma piada do Newton também que ele contava. E isso aí, nós contamos desde a época do show Mício, que podia fazer, que era a história da égua. Aí a gente traz essa história da égua e fala, era sensacional. Todo lugar que a gente chegava, a gente tinha que contar essa piada. Eu lembro que nós fomos fazer um show. Chegamos lá, contamos um monte de piadas. E o governador estava no evento daqui de Goiás. Nós estamos saindo, o Newton não contou a história da égua. Ele falou assim, não, 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 não para o show, não. Não contou a história da égua. A gente ligava mais de 300 vezes. Então conta a dor de barriga e o Newton conta a da égua aí. Vai, vai. A dor de barriga era um pouco longa. Tranquilo, a gente tem até as 22. Assim, hoje à noite nós temos o nosso canal também no YouTube, o Newton Filton Carvalho Oficial. Tem muita piada. Avisar o seu público aí para entrar no nosso também. Às 20 horas hoje, viu? Toda terça. Toda terça vocês fazem uma live com piadas no canal de vocês. Legal. É, piadas. Fazendo interação, interagindo. Mas que horário que é? O público está pedindo as piadas. Pedindo as piadas que estão no nosso CD, coisas que eles já ouviram e a gente ficar contando. É tipo música. O povo diz, eu quero aquela, eu quero aquela. Mas qual horário que começa? Às 20 horas. Vai até que horas? Às 20 horas. E vai até que horas? Às 20 horas. Até às 21, 21 e 30. Ah, legal. É uma audiência, você está dando audiência, mas vai ficando. Mas conta a dor de barriga aí, por favor. A história da dor de barriga é mais ou menos assim. Vamos fazendo aqui, mais ou menos, interpretada. Vamos ver nós dois aqui, então. Vamos ver os dois cumpadres aqui. E aí, cumpadre? E aí, cumpadre? Você estava viajando? Você estava viajando. Fui numa casa... Fui. Estava lá para o Tocantins. Ah, Tocantins. Viaje internacional. Estava lá para o Tocantins ou não? É. Estava lá para o Tocantins ali. Ah, sei. Lá em Lizarda. Lizarda. Você conhece? Não, nunca vi falar. Eu fui lá e minha tia é prestativa demais. Sei. Cheguei lá, ela queria que eu faça 30 dias com ela. Boa. Porque eu não posso. Não posso, eu trabalho na prefeitura do Goiânia. Se eu ficar 30 dias aqui, o prefeito mandou embora. Aí veio embora e não disse que... Não, eu fiquei 27 dias. E aí, mas para vir embora, a minha tia eu deixava vir. Ah, e eu falei, eu vou ter que dar o ler na minha tia. É. Levantei um dia de madrugada, peguei minha mala com sanguínea por dia. E ela já não estava acordada? Lá na cozinha. Falei, meu filho, não vai embora não. Vem cá. Falei, o que? Você já está fazendo almoço essa hora? Mexendo lá com as panelas? Ela falou, não, estou preparando só uma merendinha para você. Quebrar o jijum. Você não comer bobagem em caísse? Se pode, eu não tenho. Eu tenho que dizer, foi belê. Eu falei, não, tia, eu não vou comer cedo, não. Não está a trava. Eu também não vou. E ela falou exatamente isso. Ela falou, não, estou fazendo o que me envia eletrocentro. Era torreiro. Ave Maria, até depois do Rocinho. Eu falei, não, ainda para comer, né? Ah, o que mal. O usted derruba três patadas de comida da perna. Puta, o que eu falei? Eu falei, repara não, gente, cedo, eu sou ruim para comer mesmo. É. Fui para a rodoviária. Sim. Nisso, o ônibus atrasou. Estou lá esperando o ônibus. Nada. O dia amanheceu. Ficou a numa coma. Abriu um boteco, assim. Começou a ferver um leite. Ah. Fui aí para aqui, bati na barriga. Falei lá, agora já dá para comer o dia amanhecer. Aí, tudo lá. Eu falei, o moço, você arruma um leite aí para mim? Falei, arruma um copo duplo? Falei, corte cinco. Açúcar? Falei, cinco e é só. Não gosto dele muito doce, não. Ah, sim. Ele falou, você quer tode? Eu falei, três colheres. Começou a consumar a testar. Falei, o Rubio, eu falei, agora pensa num treino gostoso. Falei, merece acompanhamento? Me comi três gols de triplo lá. Falei, mano. Falei, mano. Falei, mano. Quando eu encostei, tinha acabado de encostar um carrinho de cana. Falei, no agarap. O moço falou, vá, garapinha aí, moço. Falei, vai, vai, vai. Falei, mano. Falei, isso é bucho ou latão de lixo? No agarap, o ônibus chegou. Você acredita que o ônibus, quando chegou, estava tão cheio, tão cheio, que o motorista já estava em pé. Eu sei. Eu cruzei naquela arça do ônibus e eu pensei, falei, alguém dessa eu sei. Ilusão. Falei, conhece, mano. Falei, conhece. Falei, quando eu iava aqui, vestia uma portão na vazia, nada, nada. Eu não sei se foi a estrada que não estava boa. Aquele trem começou a tremer dentro da barulha. Começou a fazer um barulho esquisito. E eu falei, quieta aí, gazaia. Eu fui levantando, levantando, levantando. Daí a pouco, bailarina pedia para mim. Eu já estava na unha do dedão. Nossa senhora. Eu já me deu essa corta. A barriga vai torcendo, vai torcendo, vai apertando. Quando a pessoa estava desfilando, eu estava patinando. De repente, rapaz, é um trovão tão grande que uma mulher agachou e olhou para fora na janela do ônibus e falou, gente, será que vai chover? É incrível. A que até não contentou com aquele barulhão, não, rapaz. E foi arrochando aquilo. Eu pedi um assunto aí para a gente, assim, a garrafa? É. É a garrafa. É. Eu não devia ter tomado a garrafa, porque você comeu não dá nada. É a garrafa. Eu vou botar tudo curtirando. Eu falei, você vai ter um gás aqui, pede. Eu não tenho tanta fiofota, ninguém vai perceber que foi eu, não. Ele é a cara com o lábio, crochê que tem a barriga. Seu tomo, então. Quando o gás viu o buraco aberto, pensa no gás com uma cor duzentos de carcanhada. Você desceu. E eu falei, vai feder, vai feder, levei a mão no nariz. Foi nada não. Quando chegou, tem pé do bucho, tem um pique que não era gás. Ai, ai, ai. E aí, para segurar, se tem a tenta. Olha, deu um susto. Então, vai feio. Ochei, segurei, tranquei, guardei. Se não botar um pulo de metro para fora. Não, peço. Você sabe aquele burro fundo da cueca para baixo? Eu não sei, eu não podia mexer. Uma mulher falou, você vai joelhar. Eu não vou chegar vivo, não. É isso. Ainda bem que chegou na cidade do nome de Pi 1. O homem falou, gente, o homem vai parar cinco minutos. Vem, desculpa, o motorista, o mal que você conseguiu. Eu já fui para o banheiro, o barro daquilo arrochado, tanto que se eu batesse o pé no chão, o Rigis abria a carga de cita. Quando eu fui sentar no Barça, tinha uma nota de dez reais boiando lá. Eu vi aquela motona, falei... E com a atriz, né? Quem falou que eu tinha o coragem de fazer isso na camada de dez? Rapaz, eu voltei em volta, eu passei um catira em volta lá. Falei assim, eu preciso tomar uma decisão rápida. Eu falei, não, peraí, é dinheiro? Me tinha algum gosto, você vai ter uma nota de cinquenta reais e eu vi lá dentro. Falei, dez eu não pego não, mas... Seu assim, eu pego. O homem, você é muito acelerado. Por aí, vai. Sensacional, cara. Maravilhoso, velho. O que eu acho massa de vocês, além do talento, além da qualidade, do humor de vocês, é a interação, cara. Vocês têm uma energia muito boa entre vocês dois. E a gente percebe, na interação de vocês, o quanto vocês se gostam, o quanto vocês gostam de fazer aquela coisa junto ali, o quanto vocês se divertem, um olhando para o outro. O olhar de admiração do Nilton na hora que você está contando, Tom, é maravilhoso. E vice-versa, quando o Nilton está contando também, o teu olhar de admiração do Nilton é uma coisa fenomenal, cara. Parabéns. Vocês são maravilhosos, cara. Obrigado. Obrigado. Ô, cupado. Fala, criatura. Vou te contar. Agora não vou contar a piada, não. Vou contar o que aconteceu comigo. O que foi? Você não sabe, não. Vou contar. Hã? Foi na Trindade. Você foi? Foi. Eu e o Cedival. Trindade é a cidade que tem aqui perto, de Goiânia. Rapaz. Lá dá gente, lá tem uma festa. Nunca tem festa. 100 mil pessoas. Por dia. E eu cheguei lá, no meu casco de velho, eu e o Cedival. Sim. Falei, vou abastecer. Sim. Falei no posto, falei, moço, mete que as unidades, tranquilo. Aqui é pau, vai rolar. Aí tinha um baixinho na pecinha, mais baixo que eu, sabe? Eu falei assim, não tinha pescoço pra esse cara, é nordestino, não tinha pescoço pra nada. Pode. Eu falei, como é que um cara desse põe gravata no pescoço? Eu comecei a piar o dedo no rabo, ele faz... E aí, foi pro motorista, falei, rapaz, de onde é esse cara? O motorista não, o cara do bombeiro. De onde é esse cara? Ele falou, não sei, é nordestino, e ele é bravo, né? Se você chamar de pescoço, eu te pula. Você botou? Tem cara que não gosta de apelido. Eu falei, eu tenho técnico, eu chamo ele de apelido três vezes. Se você chamar de pescoço, ele vai te matar. O senhor falou, posso ser aí, então, você? Então, eu vou postar o ser, eu vou chamar três vezes. De pescoço. Então, o senhor chama. Ele vem, tá, baixinho? Pesão, é? Eu falei, não, eu sou, eu sou do nordeste. Porque eu conheço, você nunca viu o ser, você não, depois eu não conheço. Foi você, já teve lá em casa, rapaz. Nunca, rapaz, nunca te vi. Ah, em casa eu tenho um rosto, não tem peixe lá dentro. Você já pescou lá. Pesquei, não. Eu falei, pescou, e pescou. Muito massa, cara. Vocês são maravilhosos demais, cara. Eu acho massa demais. Eu sou fã demais de vocês. Desde o dia que a gente se conheceu, eu fiquei assim, é maravilhado. Inclusive, depois que a gente virou amigo, eu fiquei mais fã ainda, de saber o quanto vocês são bacanas. Porque, na realidade, isso é um trabalho que nós somos agraciados com isso. Deus nos deu esse talento. A gente, além de fazer as pessoas darem risada, a gente se diverte. E as pessoas ainda pagam, a gente ainda ganha dinheiro pra fazer isso, cara. Isso é uma coisa maravilhosa demais. É uma coisa divina de Deus. Você sabe que, você sabe que essa, essa coisa que você está falando é muito impressionante com essa pandemia. Eu fico observando o tanto que as pessoas estão tristes, preocupadas. Quando a gente leva alegria, você está sendo, a gente, você tem que fazer uma coisa, você tem que eliminar palavrão. Coisa chula. Você leva a palavra pra família. Humor pra família. Você é um membro de Deus. Você é um membro de Deus, né? Vale a alegria das pessoas. Exatamente, isso aí, exatamente. É, cara, vocês assim, com essas lives que vocês estão fazendo agora, durante esse período agora de pandemia, que a gente não pode fazer show aberto, não pode reunir as pessoas, vocês estão levando pras pessoas uma cura espiritual, uma cura emocional pra muita gente, cara. Porque as pessoas não estão podendo sair de casa, a convivência dentro de casa às vezes fica ruim, porque há muito tempo as mesmas pessoas dentro do mesmo espaço, às vezes o espaço é pequeno. Então, quando você consegue reunir na frente da televisão uma família pra ver uma mesma coisa, e todo mundo rir junto, cara, naquele momento vocês estão sendo igreja. Igreja no sentido de religar as pessoas. Parabéns. E uma coisa, uma frase de Chico Anísio, ele me disse isso num show que nós fizemos juntos aqui em Vitória. Eu fiz três shows com o Chico aqui em Vitória, eu tenho muito orgulho disso. E aí eu tive a oportunidade de conviver com ele no final de semana que ele vinha pra fazer show comigo e tal. Então a gente conversava muito e ele me disse uma vez, eu disse, seu Chico, o que é ser humorista pro senhor? Ele disse, Rocine, meu filho, nós temos uma responsabilidade muito grande. As pessoas acham que isso é só uma brincadeira, mas não é. É muito sério esse trabalho da gente. Na realidade, nós somos médicos do Espírito. Cara, quando ele me falou isso, eu encarei a minha profissão de uma outra forma depois que eu vi isso dele, entendeu, Tom? Porque é a verdade, nós somos médicos do Espírito. O Fábio falou uma coisa aqui uma vez numa entrevista aqui na live, no podcast, que eu achei muito importante, cara, fazer... Rocine, o primeiro vídeo que bombou da gente, foi um vídeo do Pedro Manso fazendo um trote pro Aguinaldo Timóteo e esse vídeo bombou porque infelizmente o Aguinaldo Timóteo morreu logo depois, né? O Aguinaldo Timóteo morreu logo depois que esse vídeo foi publicado e aí o vídeo bombou. Aí o Fábio falou uma coisa muito importante. Rocine, eu adoro fazer o humor que cura, né? Esse humor que cura, que é um humor simples, sem palavrão, como o Nilton acabou de falar, né? E que leva as pessoas uma alegria de uma forma muito bacana, sabe, cara? Isso é muito legal, é muito bacana, é muito legal mesmo. nós temos algumas experiências no nosso show que emocionam. Não sei quantas vezes as pessoas compram ingressos para levar cadeirantes, as pessoas que já saíram do hospital para ir para seguir o nosso show. Nós vamos fazer um evento aqui próximo de Goiânia, na cidade de Anápolis, e quando terminou, geralmente a gente fica ali fora, vai lá agradecer, dar autógrafo, autocratando os CDs, fazendo foto. viu uma senhora de lá para cá com a filha dela, com um balão de oxigênio, no braço, aí ela falou assim, olha, eu quero cumprimentar vocês e dizer o seguinte, a minha mãe, quando ouviu falar que vocês tinham estar aqui no Teatro Municipal de Anápolis, ela pediu para eu comprar os ingressos. E quando eu comprei, nesta semana, ela adoeceu. E ela foi para o hospital, e ela estava usando o balão que foi com falta de ar. Só que hoje, ela falou para mim que o dia 20 vocês tinham o show de vocês. E eu peguei e falei para o médico, se ela poderia vir ao teatro e voltar. Não, não pode, ela vai ter nada. E ela insistiu muito com o médico, só se você me assinar um termo de responsabilidade, um documento. Bom, ela falou, eu assino, minha mãe veio. E ela foi para o nosso teatro, para o nosso show, e ela riu tanto que ela já botou sem um balão de oxigênio. Não precisou mais. Estava colocando debaixo o braço. Isso é muito massa, cara. Tem uma história recente, cara, que eu vi, de um humorista da nova geração chamado Rafael Portugal, um garoto novo, tem um humor ingênuo também, e ele falou que, recentemente, ele teve um relato de uma fã dele, uma menina muito fã, que teve uma adolescente, teve câncer, e ela estava indo para a fase terminal. Os familiares dela queriam alegrá-la de alguma maneira, e lembraram que ela era muito fã dele, e pediram para ele gravar um vídeo para ela. Ele gravou um vídeo conversando bem com ela, mandando uma mensagem de apoio legal, e o vídeo chegou no momento que estava prestes da intubação dela. Ela pegou, falou, não, a gente vai colocar isso aqui só para você dormir um pouquinho, tal, não sei o que. Ela falou, não, deixa eu ver o vídeo de novo. E a última coisa que ela viu antes de morrer foi o vídeo dela. E ela foi, ela foi, ela é anestesiada, ela foi anestesiada sorrindo do vídeo que ele estava fazendo. Ou seja, a última imagem dela na vida foi ser provocada um sorriso por meio do trabalho de um humorista. Então, nesse sentido que a gente faz cura às pessoas, cara, é impressionante. Eu fico muito emocionado em ver o trabalho de vocês, a beleza do trabalho de vocês, nessa pegada de um humor ingênuo, um humor que é difícil de fazer. O humor que vocês escolheram fazer é o mais difícil. Porque você colocar um puta que pariu no meio da frase fica engraçado. As pessoas vão rir disso, mas tem um preço que é você desagregar para algumas pessoas ouvir um palavrão, às vezes é muito desconfortante. eu que vim da Paraíba e no Nordeste, Ceará, Paraíba e tal, a gente fazia esse humor com palavrão. E eu, quando eu vim para o Espírito Santo, aqui ninguém, não tinha show de humor, não existia isso aqui. E aí eu comecei a fazer no rádio, cara, e aí eu sentia que era problemático, porque às vezes eu falava palavras que eu falava na Paraíba que era muito comum e aqui não podia falar. E eu tive que me adaptar. Então, Deus é muito pouco que me ajudou nisso. Nem é fazer o humor com palavrão. Na verdade, o dia a dia do paraibano, vocês falam muito assim, não é um palavrão, é um jeito de pontuar a frase. Às vezes... Exatamente. Está ali, é a diferença de cultura. Mas o nordestino, Rocine, o nordestino, ele tem a mente aberta com essa questão de... Eles não têm muita preocupação com o negócio de palavras, não, não importa. Agora, já o Brasil inteiro para cá, já é muito pudico, o cara faz bobagem, mas não gosta de gostar de bobagem. Pior que é verdade, é isso mesmo, o cara fala, mas a gente chama de hipocrisia. Hipocrisia. Os caras da dupla sertaneja, eles usam muito humor também, você vê o Leonardo, por exemplo, é um grande contador de caos, essa turma aí. Vocês já tiveram contato com esse pessoal do sertanejo? Daí de Goiás? Nós já fizemos show com o Zezé de Camargo e o Luciano juntos. Eu também já fiz. E o pessoal com o Leonardo nós já fizemos. Com o Zezé e o Luciano aqui no Espírito Santo, eles vieram fazer um show aqui, quando eles começaram aquelas brigas, e aí eu fui fazer a abertura do show deles. Era num ginásio de esporte aqui, o maior ginásio daqui, tinha umas 8 mil pessoas, 6 mil pessoas eu acho que cabia lá, 6 mil pessoas. Na época que eram liberados, sim. E aí eu entrei lá e eles ficaram brigando no camarim, eu ia fazer só meia hora. E aí eu terminei a minha meia hora, vou ver se eles estão prontos. Aí fui lá atrás, aí o produtor disse, não segura aí que eles estão conversando. Eu disse, tá bom. Aí voltei, fiz mais meia hora, o povo riu. Aí eu digo, agora eu vou ver se eles estão prontos. Aí fui lá atrás, aí o cara disse, segura mais meia hora. Aí eu voltei, fiz mais meia hora. E agora, pessoal, agora eles estão prontos. Vou lá. E quando eu voltei, cheguei lá, aí o cabra disse, rapaz, segura aí que o negócio está pegando. Eles estavam brigando dentro do camarim, né? Aí eu digo, meu irmão, se você me der o cachê deles, eu não volto mais lá no palco. Eu só volto com eles, porque se eu voltar sozinho, eu vou levar uma vaia tão grande, porque o povo não me aguenta mais. O povo já veio para ouvir meia hora minha, já ouviu uma hora e meia, velho. Não aguento mais, não. Se eles não saírem daí agora, eu vou lá dizer que eles estão brigando. tirou eles lá de dentro. E aí eu peguei no braço dos dois e digo, agora eles vêm mesmo que eu estou segurando. Aí eu entrei no palco com eles, sabe? E me salvei, cara. Eu digo, pelo amor de Deus. Até hoje, quando eu encontro com o Zezé, ele diz, rapaz, você segurou uma onda para a gente que foi muito grande. Eu digo, porra, então tu está me devendo a metade daquele cachê, pelo menos, né, velho? Porque está foda esse negócio. E o pior, sabe o que é? É que quando você vai abrir um show grande, as pessoas ficam esperando o grande. Aí você fica, você vira uma pessoa não grata, não é assim? Exato, exato. Não tem demorado, né? É. Quem eram as referências de humor de vocês? Eu nunca assisti o show. Hã? Quem eram as referências de humor de vocês? Você sabe que o meu era o Ronaldo Golias? Você lembra ele até, fisicamente. Para mim, sempre foi o... E o Chico Anísio também. O Golias e o Chico Anísio. Sempre gostei demais deles. Eu sempre amei o Golias, né? Aquela espontaneidade dele, aquelas brincadeiras, aquela... Molecagem dele, né? Aquela molecagem dele, aquela coisa. Sempre aquele boné atravessado na cabeça. Eu amava aquilo. Sempre gostei demais. Eu até fiz uma chamada outro dia da nossa live, meio que em homenagem a ele. Eu virei o boné de lado e fiz uma chamada da nossa live, meio que imitando ele, pulando na frente da câmera, né? E falando, Euclid, a vida do pessoal em casa que hoje tem live de Nilton Fico e Tocarrado. Agora... Você gostei demais dele. Ô Tom, mas ter um período da carreira, da carreira de vocês, que você estourou nacionalmente no Fantástico com um quadro com Regina Cazé, que era um quadro maravilhoso que a Regina fazia. E você foi... Durou quanto tempo aquele período ali? Foi quanto tempo? Aquilo lá foi duas temporadas, foi dois anos. E por que o Nilton não participava? Porque eles contrataram só você, eles... É porque o formato, o formato que eles tinham criado era pra um só, né? E aí até o o Herbert Viana, aliás, o Hermano Viana, que é o irmão do Herbert Viana, dos Paralamas, o Hermano chegou a conversar comigo, mas o Nilton, falando porque a dupla seria ótima se tivesse um projeto com quem... Só que aí ia envolver mais a dramaturgia, né? Porque ao invés da gente estar falando direto com as pessoas, estaria interpretando com o Nilton. Como o projeto não era pra dupla, era uma reportagem, era mais que meio que reportagem. Essa coisa aconteceu o seguinte, é que eles vieram pra Goiás pra fazer uma matéria sobre o Araguaia. Eles queriam alguém daqui que fosse bem soltâneo, goiano, e que não tivesse o perfil de repórter, mas que não fosse jornalista, né? E aí eles até fizeram teste com várias pessoas por aqui, mas não estava dando certo, encaixando. E aí, a TV em Anguera tinha um programa na época que se chamava Radar, que é afiliado à Globo, pegou e falou assim, olha, aqui em Goiás é uma dupla que faz muito sucesso, que é o Rio de Janeiro no Carvalho. Eu acho que a gente podia ver com algum deles. De repente, eles são a cara do goiano, e eu acho que é um deles que consegue fazer esse trabalho. E aí, a gente falou, beleza. Aí o Anselmo, que era o diretor, falando com o pessoal da Globo, ficou de fazer esse teste. Aí eles ligavam pra gente, aí, falando comigo, aí eu troquei até a ideia com o goiano, e eu falei, não, pô, vai lá, você tem mais tipo de repórter. E eu peguei e fui, e fiz o teste, que foi brincadeira, em Goiás, e eu falei, o que vocês querem? Nós vamos pra uma feira aí, o pessoal quer ver sua espontaneidade. E eu vou lá, brinquei, tudo, gravei, mandou, chegou lá, o irmão do Viana, viu, falou, pô, é esse cara. Beleza. E aí eu fiz a matéria do Araguaia. Aí bombou, aí bombou. Foi muito legal, foi na época que o Roberto Marinho tinha aparecido, e aí eles, com aquela valorização dos trabalhos regionais, acabou valorizando todo esse trabalho aí, e a coisa bombou. Aí eles pintaram o projeto lá, que faziam o projeto com a farofa total, porque o Brasil total ia sair do ar, mas eles queriam fazer essa matéria. E aí eles lembraram de mim. Mas quando foram pra fazer isso, aí eu falei, não, eu sou mais de Nilton em Goiás, eu sou mais de Nilton, e tentei puxar o Nilton. Foi aí quando o irmão disse que tinha essa questão da matéria, que não tinha como fazer. Aí nós pedimos, por exemplo, não, então divulga na, que é Regina Casé, então faça essa divulgação, que eu tenho um trabalho aqui. Até pode dizer que a dupla não estava separando. E começou um mochicho aqui em Goiás, que a dupla tinha separado. Aí o Nilton gravava o Nilton, nós dois combinamos, não vamos fazer programa nenhum sozinho, vamos fazer os dois, então não. E aí, não vamos mais pra Globo, ficamos aqui, nós já estávamos com um programa aqui, ficamos 18 anos no programa da televisão, velho, que é a rede Globo aqui, ficamos 18 anos, vamos sucesso total. Nós preferimos ser de casa e ganhar a miota. É, foi legal, foi um trabalho mas foi bom para mostrar um pouco esse trabalho daqui de Goiás, mostraram um pouco essa brinquedinha que nós temos. E aí eu viajei, fiz assim, com os pés nas costas, sem problema, e o Nilton faria do mesmo jeito também, né? Mas como era um trabalho de dupla, aí foram só duas temporadas, eu falei não, tá legal, chega. Já teve vez que o SBT convidou a gente para ir participar do programa de lá, só que sozinho, sem dupla, nós resolvemos várias vezes, vários programas para separar a dupla, aí nós não fizemos, nós nascemos dupla e vamos morrer dupla. Bacana, isso aí, cara, bacana, isso é muito legal, muito legal mesmo. E são muitos anos juntos que vocês estão aí e ainda preservam a harmonia, isso é muito difícil, no meio que as vaidades, elas levam as pessoas a cometerem muitos conflitos, desenvolverem conflitos por causa de vaidade, e vocês administram bem essa questão. E como é que é dentro de casa, cara? Vocês desligam o personagem ou vocês continuam na zoação quando vocês estão no jantar do Natal, assim, da família? Nós temos vários funcionários, nós temos 30 funcionários, nós temos água pecuária, então a gente trabalha com vários ramos, mas em casa nós temos uma funcionária e ela vende de ônibus e aí as pessoas perguntam, ela fala que trabalha comigo ou vai no mercado e aí eles me perguntam, como é que está o Newton Pinto? E tal, aí ela fala, não, ele é moleque, ele é dedicado, todo jeito, todo jeito, Agora o Tom Carvalho, ele é muito sério, acho que o picô dele segura muita onda. E é interessante, é interessante esse negócio, assim, que eu, esses, há uns dois anos da plena, eu tenho neto, né, eu peguei meus dois netinhos, estava com, uma com cinco anos e o outro com seis e fui com eles aqui no Mutirama, os brinquedos, era férias, e eu fui com eles lá e é engraçado, porque aí brincando e saia de um brinquedo, eles queriam correr para o outro, saia me puxando e as pessoas me diziam, ah, eu quero fazer uma foto, eu quero fazer uma foto, eu paro de fazer foto. E o meu neto ficava assim, assustado com aquilo. Daí a pouco vinha no outro brinquedo, os brinquedos, ah, eu quero fazer foto, eu quero fazer foto. Aí, até a hora que a minha netinha chegou para mim, empurrou assim, batando na minha pétala, falou assim, vovó, para que você fica fazendo foto com os outros? Você veio aqui para brincar com a gente, tem que ir para o brinquedo. Sensacional. E saia me arrastando para o braço e aí tem uma senhora que vem gritando, ah, eu quero fazer foto, eu quero fazer foto, ela pegou na minha alma, falou, não, não vai fazer foto agora não, mas tem que andar na roda gigante. Agora, esse é o dia a dia, né? Pois, já que a gente está falando do dia a dia, eu queria falar de uma coisa que talvez seja até difícil para o Nilton falar, mas eu vi alguns vídeos do Nilton falando sobre isso, que é a questão que as pessoas acham que nós humoristas, que a gente não tem problemas de saúde, que a gente não tem problemas familiares, que a gente não tem nenhum tipo de problema e a gente tem muitos problemas, né? Todo mundo, eu já passei um período de saúde muito difícil da minha vida, eu tive Covid, passei cinco dias na UTI, quase morri, né? E graças a Deus estou aqui para contar a história, foi logo no início e o Nilton passou por uma questão de saúde muito difícil, né? E aí eu gostaria, Nilton, que você fizesse esse relato aqui, como é que foi para você passar por isso, por tudo isso que você vem passando, né? Na tua vida pessoal, com a tua saúde, né? Como é que foi isso para você, Nilton? É o seguinte, eu tinha, eu mexia com compra de venda de gado, morava no interior, comprava, vendia, aí de repente o meu coração deu uma meia pifada, eu comecei a desmaiar, fui para o médico, o médico falou assim, não, você está com chave intestinal, chave no seu coração, seu coração só está batendo 25 por minuto, você tem seis meses de vida, eu falei, mas o que eu faço? Ele falou, não, você tem que colocar uma marca-pasta, eu nunca tinha visto falar o que é marca-pasta, aí eu falei com um amigo meu, ele falou, eu prefiro morrer, pois ele morreu. eu coloquei o marca-passo e fiquei, aí lembrei, falei, agora eu vou largar de comprar boi, vou largar de mexer com o negócio e vou fazer o que eu quero, eu me trouxe, você não pode trabalhar com bispesado, ou de bispes maneiro, então agora eu vou ser artista, eu quero ser comediante, eu quero arrumar uma pessoa para fazer um humor comigo, aí arrumei o Tom Carvalho, ele falou, você quer fazer um humor comigo? Eu falei, eu estou do toque na hora, fiz um espetáculo e passei para ele, e nós fizemos lá na cidade, como teste, era para fazer uma noite, foram 13 noites consecutivas, tudo lotado, 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 aí rapaz, eu falei, vamos para Goiânia, só que eu estava passando tanto mal, mas tanto mal, que eu não gostava mais, eu estava com falta de ar, e aí eu queria morrer, eu falei, minha mulher, eu falei, mulher, você me leva na vazinha do meu tio, que eu queria morrer em uma cedra, que tem nada, eu não respiro mais aqui, a mulher me apoiou, você está doida, eu falei, vamos, aí eu estou lá, deitado na ceda, quando escutei uma voz, que falou para mim, ele falou, Nilson, dentro de mim, assim, a voz era minha, mas eu sabia que não era minha, como eu sei que é um antiguário, falando comigo, enviado de Deus, enviado de Jesus, então, eu aceitei falar comigo, falou, Nilson, o seu marcapaz está errado, vai para Goiânia amanhã, procura outro médico, porque você pode morrer, porque eu falei, eu falei que a minha mulher, a boa, então vou você, embora, no outro dia, não fomos para Goiânia, quando chegou lá, eu procurei o outro médico, achei que ele é um velho, ele dá uma olhada para mim, falou, Nilson, seu marcapaz está errado, minha mulher olhou para mim, falou, o meu marcapaz está errado, começou a sair aqui, seu marcapaz está errado, eu falei, o que é, você vai procurar um médico, ou uma capaz, porque o seu marcapaz, o médico pôs 80, você está te matando, aí eu fui lá com o médico, foi 50, o médico pediu 50, o médico falou, não, rapaz, velho, é doido, eu falei, é, foi 50, foi, foi 50, eu fui embora, para a minha casa, dando chaleirinha, batendo futebol, fui fazer, fui fazer o show, fui fazer, começar o show, tudo, e viemos para a Goiânia, mas sensacional, mas eu tive a honra, de Deus ter falado comigo, caramba, isso é bacana, isso é um relato, importantíssimo, para as pessoas saberem, o quanto é, é difícil, só que, só que agora, depois de, de sete anos de trabalho, meu coração enraqueceu, e aí, eu tive que ir para Brasília, para colocar, um outro coração, falta de ar, não parava de pé, eu estava com, 56 quilos, caí para, 19, 39, eu já, eu já não estava, só um ponto fazendo show, eu estava morto, rapaz, e aí, eu procurei, arrumei uma dor intestinal, fiz 22 cirurgias, mas eu penava, eu penava, e aí, eu, eu estava com uma porta intestinal, não saia nada, aí fui um médico, e falei, olha, eu vou liberar o ser, que está desenganado, você tem que ir para o medicina, falei, rapaz, vim embora, para casa, você sabe, tem um cara, sente a morte, estava o fundo aberto, esperando, foi eu, aí, cheguei aqui, passando mal demais, com a dor, atravessada, assim, deixei minha mulher, fui para a sala, falei, Senhor Deus, aquele anjo, que apareceu para mim, um dia, conversa comigo, para ver se eu, se eu tenho saída, imediato, eu escutei aquela voz, Nil, você, meu filho, você está com, você vai beber uma, uma água quente agora, eu fui aliviar, porque ele falou, daqui de três minutos, você está bom, melhorei, falei, o arco é bom, falei assim, o que é isso? Ele falou, você está, não é médico, você está tomando, chama extra, é um efeito colateral, extra piramidal, aí eu pensei, eu já estou em dor, eu não sabe o que é, extra piramidal, ele falou, ele falou assim, eu falei, já que você sabe, o que eu tenho, então, o que é essa dor, que eu tenho atravessado, na barriga aqui, você está com a angina intestinal, falei, o que é a angina, eu falei, mas eu já vi anji no coração, eu falei, não, você vai no angiologista amanhã, é a chance que você tem, você vê, a sua vida está com o fio, no dia seguinte, eu chamei minha mulher, fui para o médico, falei, aí tem anji, nem sabe o que é, angiologista, não sei nada, falei para a moça, quando tem, moça, tem anji, eu falei, o homem olhou, eu fiquei com minha conta, ela que era um anji, que tinha falado para mim, eu falei, não, mas o que você tem? o doutor pediu aqui, sabe se eu tenho angina intestinal, falou, vamos olhar, aí colocou um tal de doper, e aí, rapaz, que médico bom esse seu, esse é bom, por quê? você está com angina intestinal, você está com a veia, então, pina, com a artéria, mesentéria, entupida, 95%, amanhã você está morto, caramba, bicho, 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 que, bicho, aí ele fez, e aí, e aí, acabou a dor de barriga, e eu melhorei, fiz outra cirurgia, e estou aqui, contanteado para vocês, graças, quem? Eu. Exatamente. Você teve, você teve o diálogo com, aplaudiu o homem, um anjo de salvação, e aí, eu quero saber do Tom, cara, quando você viu o teu parceiro, nessa situação, o que que passava na tua cabeça? Ué, eu pensava que, que eu falei, vou orar, né, vamos orar, para o companheiro melhorar, para nós continuar na estrada, e o Nilton, ele teve, além de tudo isso que ele está contando, o Nilton teve alguns AVCs, três AVCs, três AVCs, e aí, o terceiro AVC, é um herói da sobrevivência, né, há quatro anos atrás, nós tínhamos uma agenda extensa, no outro ano, que era em 2017, né, aí, o Nilton tinha dado AVC, e o médico conversou comigo, e com a esposa dele, na hora lá, logo, e possivelmente, ele não vai conseguir falar direito mais, e nem andar, possivelmente, até para andar, vai ficar difícil, bom, e o Nilton, teve processo de recuperação, e eu fui, e eu fiz um show, acabei fazendo, acho que mais de 80 shows, foi, 70 shows, né, sem o Nilton, aí, Minas Gerais, agora, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso, porque tinha a agenda, aí, que eu, estrategicamente, o que eu pensei, eu não vou justificar a ausência do Nilton, porque os doutores já estavam produzindo shows, já estava tudo organizado, vocês também, que pegam a estrada, e o sábado também é isso, o produtor, ele agenda, com antecedência, a pauta do teatro, né, enfim, e aí, eu chegava, e chegava o senhor Nilton, o show tinha sido anunciado, aí o produtor avisava, a gente assustava, falei, não, fica tranquilo, deixa que eu vou comunicar, o gente, eu subia no palco, contava um monte de piadas, o show sempre tem um começo, só cortando um pouquinho, o Tom foi fazer um show no Mato Grosso, e eu não fui, porque o Tom bebia tanta pinga de medo, que o Tom morreu. Eu fico assustado, aí foi em Santa Fé do Sul, foi em Santa Fé do Sul, lá em São Paulo, lá de vida, lá do Mato Grosso, e aí, eu pegava, o que eu fazia? Eu levava um vídeo do Nilton, às vezes tinha até vídeo dele, que eu estava recuperando no hospital, e aí eu ia brincando com as pessoas, depois que já tinha ganhado todo mundo, o pessoal achava que o Nilton estava ali, no camarim, e aí, às vezes, as pessoas até perguntavam assim, cadê o Pinto? Eu falei, daqui a pouco o Pinto entra, para dar o recado dele. E aí, estrategicamente, eu tinha uma tela, eu pegava e falava, olha gente, eu estou com notícia maravilhosa para vocês, eu estou aqui, chegou gostoso, lindo como sempre, e tem uma notícia que é mais ou menos, mais ou menos, é que o Pinto não vai entrar. Então, ele ia pegar o Pinto, por esse lado, trazia o Nilton, mas ele ia ter um recado, e aí o Nilton estava na tela, dando um recado direto para aquela cidade, avisando por que não estava, saia da tela, ele já puxava as pessoas, pode ser assim, olha, se o médico deixasse esse cara, ele deixaria de ambulância para fazer o show. Foi nós que não deixamos ele, ele mandou um grande abraço, e tal, por exemplo, eu aplaudia, e eu seguia com o show, enfim, conseguia resolver isso. Claro, mas eu preciso para que o meu companheiro, o meu irmão camarada, de pé de estrada, de tantos anos, recuperasse para que a gente pudesse voltar novamente, para o Paulo Paduca. Porque nessa época, nessa época aí, eu não sei se você chegou ao conhecimento de vocês, no programa da Sônia Abrão, que é um programa que é da parte da tarde, da Rede TV, elas falavam lá que o Tom já estava armando uma carreira solo, já tinha até DVD gravado solo, procede a informação? Não. Não tinha não. Eles falaram isso, não. Sônia Abrão, Sônia Abrão. Aí o Nilton acreditou. Só tem vagabundo aqui, Nilton. A gente acredita tudo. Daqui a pouco ele vai dizer assim, o Aiton, o que é isso? Agora é o seguinte, tem pergunta da galera aqui, ontem eu publiquei nas minhas redes sociais, e no Instagram do Felizólogos, eu publiquei pedindo para que a galera mandasse perguntas, os fãs mandassem perguntas para o Nilton Pinto e Tom Carvalho. E aí a Muniquete, que trabalha com a gente aqui, é a nossa produtora aqui, a Muniquete é quem vai fazer. Olha, a mulher é bonita? Dá para o gasto ou não? Linda, linda, linda. Então ela vai fazer as perguntas aqui da galera da internet. Vai lá, Muniquete! Então vai! Primeiro que os meninos aqui querem saber, o nosso técnico de áudio e imagem, você já foi muito confundido por aí nos aeroportos da vida, do nosso 31º presidente, não é isso aí? Tom Carvalho, se você foi confundido com José Sarney, Tom. Quando eu era confundido, as pessoas falavam brasileiros e brasileiros. Aqui não é o José Sarney. Mas já teve, já teve algumas comparações nesse sentido. A única coisa que me acharam foi esquisitinho. Primeira pergunta, queria saber se vocês já rasgaram a taioba. Ana Ferri, de Oliveira. Como é que é? Queremos saber se vocês já rasgaram a taioba. O Tom Carvalho já comeu taioba. Eu já comi taioba, mas é aquela planta. Agora aqui em Goiás, aqui em Goiás, você se chama de taioba, é quem é besta. A outra pergunta, de Vanderlei. Minha pergunta é, quando passar a pandemia, se vocês vão fazer turnê pelo interior de São Paulo. Muitos, deve ser Teadoro, porque a pergunta não veio completa, mas com certeza é isso. Ah, tá. Com certeza. A gente vai fazer sim. Até porque nós já fizemos vários shows. Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Branca, Tuberaba. Enfim, nessas cidades todas aí, pelo interior de São Paulo, já fizemos shows. E a gente vai voltar sim, com quem é Deus? Essa cidade aí é Paraguaçu Paulista, é um amigo meu, que é um fã meu da realidade, grande amigo, inclusive da minha cidade, lá do interior da Paraíba, que mora em Paraguaçu Paulista, faz parte do clube de diretores logistas, lá da cidade, da Associação Comercial da Cidade. e é um grande fã de vocês também, quer dizer, ele é um grande fã do humor, grande fã meu de vocês, e de todos os humoristas, que fazem rir de verdade, então é muito legal. A pergunta do Wander aí, até ele me cobrou isso também, fazer show em Paraguaçu Paulista. Mandem um abraço aí para Paraguaçu Paulista. Um beijão para Paraguaçu Paulista. Paraguaçu Paulista. Um grande abraço para vocês, Pedro. Inclusive, ele deixou uma outra caixinha aqui, dizendo que vocês são demais. Ah, agradecido. Nós somos demais? Nós estamos passando o ponto? A próxima pergunta. André Barbosa, pedindo para você mandar a piada do padre. Piada do padre? É, rapaz, eu estou cavado até uns 200 do padre. É, piada de padre. Deve ser piada de padre, né? Alguma piada de padre. Não é piada do padre. Porque piada de padre, vocês devem ter umas mil aí, né? Tem umas mil. Quanto a de padre? Ah, padre. Vou tentar contar uma diferente, aqui de padre. Imagina aquele torcedor de time, padre, isso no interior do estado de Goiás. Só que no dia do final do campeonato, o time dele disputando, né? Na época, acho que era Cruzeiro e Ponte Preta. E ele, grande torcedor do Ponte Preta, mas na hora da missa, era o jogo. E falou, meu Deus do céu, tentou arrumar um padre da região para poder celebrar a missa, para poder assistir o final do campeonato, nada. Nada. Aí o sacristão deu a ideia. Pô, é padre, tem uma técnica. Coloca um radinho aqui por baixo da batina, um fonezinho, coloca no ouvido, você vai celebrando a missa e vai ouvir o jogo. Você é padre antenado. Aí ele estava lá, então foi feliz. Colocou o radinho na hora da missa e vai. E na medida que o time avançava contra o Ponte Preta, e lá vai, lá vai, lá vai, vivendo de perigo, quando o Ponte Preta, ele falou, minha senhora, meu senhor, meus irmãos, minhas irmãs, prestem atenção. Aquela coisa foi, de celebrar a missa. Quando já estava, segundo tempo, 45 minutos do segundo tempo, pênalti contra o Ponte Preta. Aí, aí, aí. Imagina, e o padre, naquele momento que ele está dando a hóstia para a parodiança. Né? E está ali, todo mundo, corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Pênalti contra o Ponte Preta. Será que o Ponte Preta vai perder o campeonato? Aí ele começou a suar. Começou a suar. E o centroavante prepara. Prepara para bater a bola e atenção. Será que o goleiro vai segurar? Nessa hora, uma senhora veinha bem na frente dele, abriu a boca para receber a hóstia. com a hóstia parada aqui, não dava a hóstia. Ela, ah, ah, esperando ele aqui, não colocava. E quando bateu a bola, e chutou! O rapazinho enfiou essa hóstia na garganta da velhinha. Falou, pega, porra! Muito bom, cara. Vamos lá, Maní. A próxima pergunta. O Arthur Lima pergunta aqui, como surgiu a dupla? Eles já responderam aqui. respondeu no meio, mas... Você já respondeu. A pergunta do Arthur aí já foi respondida. Alguém aqui, não sei se um dos dois é flamenguista, mas pediu um salve. Salve, Flamengo! Na realidade, eles são torcedores do Goiás, né? Do Goiás. Eu sou torcedor do Goiás. E o Tom é do Vila Nova. Só que o Goiás está ruim demais. O Goiás perdeu agora 3x0. 3x0. Só que eu lembrei desse negócio aqui. Foi interessante que o pai está lá com o menino no jogo agora do Goiás, chorando, chorando. E o menino virou para o pai e falou assim, pai, o que é vitória? Não é capital do Espírito Santo, meu. Não, mas você sabe que aí de Goiás, eu e o Fábio, o Fábio tinha um programa na TV a cabo aqui, e ele foi me entrevistar lá uma vez, e aí foi na época que o Túlio, o Túlio Maravilha aí de Goiás, aí de Goiânia, ele tinha vindo para o Espírito Santo para fazer o gol mil aqui no Vila Velhense, que é um time daqui. E aí ele fez um gol... Ah, foi aí! É, ele fez... Não, ele não fez o gol mil aqui, ele fez o 999 aqui. E aí ele foi embora, no outro dia ele foi embora, ele largou o time aqui e foi embora para vender o gol mil mais caro, que ele não ia fazer aqui. Aí a gente fez uma pegadinha com ele, o Fábio arrumou o telefone dele e eu liguei para ele. Cara, e essa pegadinha bombou, porque ninguém imaginava que o Túlio fosse xingar. Não, mas conta a história, por que ele ficou revoltado? É, porque eu liguei para ele, aí eu disse, não, é porque eu sou aqui do Espírito Santo, você foi embora, não fez o gol mil aqui, e eu queria que você viesse, porque a gente tem um time aqui, que é o Barcelona. Aí ele disse, o Barcelona da onde? Isso aqui da Serra. Barcelona é um bairro aqui da Serra, sabe, uma cidade aqui do lado. Aí ele disse, aí é, eu digo, é o Barcelona da Serra, é um time amador, mas a gente juntou aqui o jogador. Ele falou, mas disputa qual o campeonato? É o campeonato aqui do bairro mesmo. Campeonato de bairro, campeonato de bairro. Aí ele começou a ficar puto, né? Aí ele disse, não, mas vocês, vocês querem, vocês têm dinheiro para pagar? Tem dinheiro para pagar? Eu digo, tem, pô. A gente tem aí, a gente juntou, quanto é que você cobra? 500 mil reais. 500 mil reais. Aí eu digo, não, aí é muito dinheiro. A gente juntou aqui 100 reais de cada jogador que joga no time, dá 2.200, a gente dá 2.200. Aí ele disse, enfie o seu cu, aí começou a esculhambar, seu filho da puta. Rapaz, ninguém imaginava que o Túlio fosse falar tanto palavrão, fosse xingar as pessoas, né? Aí, bicho, a gente ficou assim, e eu deixei ele xingar, ele estava muito puto, ele estava nervoso e tal, e cara, aí o Fábio colocou o vídeo do outro dia, não deixou nem ir para o ar na televisão, ele já botou na internet o vídeo. Cara, sem sacanagem, na época, deu mídia nacional, todos os programas de esporte, Globo Esporte, todo mundo falou. E aí o vídeo tem mais de 500 mil, o vídeo no YouTube tem mais de 500 mil visualizações. 500 mil foi na época, hoje em dia. E o Danilo Gentili levou ele quando era na Band, levou ele no SBT e passou pedaços do vídeo para sacanear ele, né? Aí nós tínhamos um programa local aqui e ele veio fazer uma feijoada do Botafogo aqui no Espírito Santo. Aí eu liguei para a assessoria de imprensa dele tentando entrevistar ele, né? Aqui para a gente poder desfazer isso e tal. E na época ele deu entrevista depois para as TVs dizendo assim, não, eu gosto até dos humoristas que fizeram a brincadeira comigo. Eu só revidei para poder ficar engraçado. Porra nenhuma, ele estava muito puto. E a prova é que quando eu liguei para a assessora de imprensa dele, aí ela disse, não, ele vai dar entrevista sim para você, é um programa do SBT, vou ligar para ele e depois eu te retorno. Quando foi 10 minutos depois ela me ligou e disse, o Túlio disse que não dá entrevista para você não, que ele não gosta de você, que você sacaneou ele e ele é puto com você. esconderrâneo. Eu digo, porra, bicho, ele é mal humorado mesmo. Mas quem foi achar na reta? Você, né? Pergunta aí, vocês conhecem os caras do Pedra Letícia? Hã? Vocês conhecem eles? Sim, sei que é. Põe uma pegada, é um humor musical assim, que entra na mesma pegada de vocês porque eles tomaram o propósito de fazer humor sem colocar palavrão. Musical sem palavrão, é. É. Eu posso falar uma coisa? Esse pessoal desse grupo aí, o menino que trabalha com a gente trabalhava com eles. Que legal, velho. Tinha uma erga. É. É o Fabiano Cambota, o Fabiano Cambota, que era o vocalista da banda, hoje faz muito sucesso com o stand-up em São Paulo. O programa de TV também, a culpa do Cabral. A culpa do Cabral, ele faz muito sucesso. É muito legal, cara. A gente está muito feliz, de verdade, que vocês tenham topado bater esse papo com a gente. A gente queria muito agradecer a vocês, cara. Vocês são pessoas que eu tenho uma estima muito grande, né? Sou fã de verdade. E nós temos por você também. A gente, e quando eu falei com o Fábio, aí o Fábio foi se interar mais do trabalho de vocês, porque às vezes é muita gente que faz o trabalho da gente. Assim como aí em Goiânia tem muita dupla de sertaneja, né? Eu até me lembro quando eu fui fazer aquele show aí que eu encontrei vocês, eu me lembro que eu fui com o meu filho, né? E a gente, quando a gente pegou um táxi no aeroporto, a gente chegou à noite, era quase 11 horas da noite, pegamos um táxi, acho que eu contei isso para vocês aí, aí o cara do táxi estava na minha frente, assim, a gente no banco de trás, aí o cara, vocês vieram fazer aqui o que em Goiânia? Eu digo, não, é porque nós somos uma dupla sertaneja e a gente veio aqui para cantar, a gente veio fazer, tentar o sucesso, aí o cara falou, meu amigo, aqui dupla sertaneja é o palco mais tem em Goiânia, aí eu digo, ah, é? Ele disse, é. Eu digo, então a gente não tem oportunidade não? Ele disse, não, eu sou uma dupla sertaneja, eu tenho a minha dupla. Eu digo, como é o nome da sua dupla? Ele disse, o nome da minha dupla é Josué e Raimundo, aí eu digo, e quem é Josué? Ele disse, sou eu, eu digo, então tu troca o nome, Raimundo primeiro, porque tu vai morrer, porque o primeiro nome é o que morra, Leandro e Leonardo, né? Claudinho e Buxiches. Claudinho e Buxiches. Daniel, Daniel, como era o nome? João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel. Aí ele disse, vou trocar amanhã. Rapaz, será que eu vou, o Newton Pinto, arrumarinho, olha. Toca aí essa porra, viu, Newton, bota Tom Cavalho e Newton Pinto. Amanhã, Tom Cavalho e Newton Pinto. Cara, hoje eu ainda comentava com o Newton, tem um, como esse cabocloca que conhece os médicos, os melhores cardiologistas que tem, o que já passou por ele? Plano de saúde, nem quer fazer o plano dele porque é prejuízo. Não, não, eu tenho o Unimed, o cara que dá mal, prejuízo. O cara que mais aproveita o plano de saúde é esse aqui, ó. Porque você faz o plano de saúde pra não usar e o Newton faz o plano de saúde pra usar. Ele usa mesmo, é que ele usufrui daquela porra. Só exame de próstata ele faz quatro por ano, pô. Esse aqui usa mesmo. Rocinho, uma coisa, já que você tá ajudando nós, eu quero avisar o pessoal, os seus, 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 fãs, vai entrar no nosso canal também, Pois é, a gente vai pedir isso. Eu quero interlar dois milhões de inscritos, se inscreva no canal, Newton Fink e Tom Carvalho, oficial, os melhores do Brasil, melhor é o Rossi, é o Tom Escolho, mas nós vamos se montar. Não, o melhor são vocês, você tá doido. Quando eu chegar a dois milhões de seguidores, quando o nosso canal chegar a dois milhões de seguidores, aí eu posso chegar a me comparar, tentar me comparar com vocês, você tá doido. vocês são maravilhosos. Mas eu tava falando pra você aqui da questão dos médicos aqui de Goiânia, do Newton, eu tô falando da questão de nome de Newton, eu acho que ele não tem problema não, porque os médicos já, os que já passaram pelo Newton, virou pra mim e falou, Tom, você fica esperto, porque eu tô achando que o Newton enterra mais todo mundo, porque ali ele foge. O cara, o cara, agora que ele vem fazer 69, a gente já tá velho, porque a gente já fez 69 há muitos anos, então o cara, ele tá fazendo agora, ele é muito novo esse cara, a gente já tá velho pra porra, a gente já fez 69 e tem muito tempo. Então, eu queria... Rosane, agora um cara que ia morrer com seis meses, já tá com 35 anos de marca passa, que tá vivo, numa pandemia dessa, tem que ser grato demais, não tem isso? Rapaz, eu em 2008, eu não sei se vocês sabem disso, acho que vocês não sabem, eu fiz um tratamento de hepatite C, eu tive hepatite C, né? E aí eu fiz um tratamento, que era o mesmo tratamento de câncer naquela época. Vale destacar isso aí, cara, que assim como o Newton Pinto, o Rossini é um cara sobrevivente, isso aí já passou por muita doença, sobreviveu, só de AIDS foi três vezes. Não, aí é... ultrapassou também, não? Não, eu pensei que ele ia falar das gonorréas, porque eu já peguei 13 gonorréas, né? A gonorré eu peguei 13, né? A AIDS foi só três, graças a Deus. E aí, velho, eu peguei a hepatite C e tal, e aí fui fazer o tratamento, o tratamento também é um tratamento de câncer, né? E foi, na época era um tratamento muito pesado, hoje é mais leve o tratamento, isso foi em 2008. É. E eu fiz um exame do fígado, o exame do fígado, os caras enfiam uma porra do negócio lá dentro, que na ponta tem um alicatezinho para tirar um pedaço do teu fígado, né? Para poder fazer o exame, para ver como é que está o teu fígado. E aí, a minha esposa, a minha atual esposa, foi na época, a gente já estava junto, ela foi comigo e tal, me acompanhar, e aí o médico falou a mesma coisa que falou para o Newton, né? O médico falou assim, o fígado dele está duro. Aí a minha esposa disse, o que é que quer dizer? E ele disse isso na minha frente, o filho da mãe. O fígado dele está duro. Ela disse, e o que é que quer dizer? A minha esposa, a minha esposa é da área de saúde. Aí o médico disse, quer dizer que ele não vai ter mais nem cinco anos de vida aí. Ele vai morrer, porque o fígado e tal. Aí a minha esposa deu um esporro nele, doutor, o senhor não pode falar isso na frente de um paciente. O senhor não pode falar isso. Aí eu digo, não, eu estou cagando para ele, eu vou viver muito mais que ele. Ele já deve ter até morrido, disse o médico, né? Porque isso foi em 2008, a gente já está em 2022, 21. E eu estou vivo, eu não sei se ele está vivo. Como é que era o nome dele? Eu não sei, não quero saber. Eu quero que ele já... Aí, velho, só sei o seguinte, que o resultado do exame, existem quatro níveis de infecção do fígado, da infecção, é de estágio do fígado, né? Então, existe o um, o dois, o três, o quatro. Se você estiver no nível quatro, você tem que fazer transplante de fígado. O teu fígado não serve mais para porra nenhuma. Tu já tem cirrose, já tem câncer, já tem a porra toda. O meu estava no nível... Era só um sapato. O meu, ele, quando ele falou aquilo, ele já, na cabeça dele, ele imaginou que o meu estava no três e indo para o quatro, né? Aí, ele, quando recebeu o resultado do exame, o meu estava no nível um. Quer dizer, e até hoje, eu faço, a cada três anos, o mesmo exame, e o meu fígado continua no nível um, porque eu nunca fui de beber, eu só bebo vinho, né? Que é a única bebida que eu bebo, porque Jesus bebia. Se Jesus não bebesse, eu também não bebia essa porra, não, entendeu? E cara, é isso que eu quero dizer para o Nilton. Quer dizer, não adianta a gente ouvir história de médico, porque médico não é Deus, médico não vai adivinhar quando é que você vai morrer, quando é que você vai morrer. Mas quer ver, eu vou botar uma questão para problematizar o que você falou aí. O médico falou, o fígado está duro, provavelmente estáixo quatro. Nesse momento, você recebeu esse diagnóstico, eu imagino que você tenha recebido e feito orações. Você orou, a sua esposa orou, a sua família orou. E se foi a cura de Deus, de quatro para um? É. Ele pode ter acertado o diagnóstico, ele errou o jeito de te falar. Mas foi a cura na hora, porque ele tirou o pedaço da hora e aquele pedaço foi para o exame. Entendeu? Então, é isso. O que acontece, ele errou no jeito de te falar, mas talvez a tua oração foi o que te curou, a oração da sua esposa, as pessoas que ficaram sabendo. Até porque, na época, você não falou isso para todo mundo. Você não falou, foi aquele grupo que estava fechado com você pode ter orado e te curado, cara. Eu acho que foi um... não tenho dúvida. Não, mas você falando isso aí, é interessante, às vezes, a notícia, né? Isso aconteceu aqui em Goiás, no interior aqui. Depois desse negócio vazou, talvez até vocês tenham ouvido por aí. Mas teve uma senhora que gravaram a fala dela, que agora, na época de pandemia, isso foi no final do ano passado, a senhora ligando para outra, o marido dela, para dar a notícia do Toninho, que tinha sido... que buscaram ele. ele tirou o Toninho do Coro. Não. Não, mas sim, mas é. E ela, e essa fala ficou muito interessante, porque ela ligou para ela, falando assim, com a Jandira, boa tarde, com a Jandira. Onde o Toninho saiu daqui, menino? E a ambulância veio, buscou ele, levou ele para a Goiânia. E nós ficou todo mundo preocupado, por mais a conta, por causa dessa pandemia, né? Todo mundo pensando que era o coronavírus. E aí, mas graças a Deus, não é não, menina. Acabaram de dar notícia agora, dengue é morragem. Não é muito bom, mas, né? Ele está bem, e olha, não é o vírus. Não, graças a Deus. cara, aí para a gente chegar nessa parte. Você acredita, você fala dos médicos, você acredita que o médico que me, a primeira vez que o médico foi para mim, você vai usar macapá, morreu agora de covid? E o primeiro médico que colocou macapá em mim, que foi morrer, também morreu. Então, nós somos assassinos de médicos, eu e você. Assassino de médicos. Nilton, então, cara, a gente está chegando na parte final aqui, e eu queria muito que vocês falassem uma coisa que eu gosto de perguntar no final. A gente faz um programa que é aquele humor que cura, a gente leva para as pessoas isso, nesse momento que a gente está vivendo, por isso que o nome é Felizólogos, porque foi uma palavra que eu criei, porque eu acho que as pessoas têm que ser felizes logo, elas não podem deixar para ser feliz amanhã, depois da manhã, porque a gente não sabe se amanhã ou depois da manhã, a gente está vivo. Se a gente pegar o médico do Newton Pinto, ou pegar o meu, ele está fodido, ele morre amanhã já, sem acreditar que vai morrer. E essa é a maior cilada da vida, de não ser feliz logo, porque na vida, o tempo todo, estão pedindo para a gente ser feliz daqui a pouco. Porque quando você é criança, fala bem assim, não, não, você vai ser feliz quando você tiver a primeira namorada. Aí você tem a primeira namorada, não, você vai ser feliz quando você comprar um carro. Você compra o carro, não, você vai ser feliz quando você comprar um carro zero. Quando você comprar um carro zero. Quando você tiver sua casa própria. Quando você aposentar, você vai ser feliz. Aí depois, quando você se aposenta, eu viro para você e diz, você vai ser feliz no dia que você chegar no reino dos céus. Ou seja, você passa uma vida inteira na expectativa de ser feliz, sem saber exatamente se vai contemplar. Então a ideia é ser feliz logo, agora. A felicidade tem que ir agora. Daqui a pouco a gente não sabe. É verdade. Então eu pergunto para vocês, o que é que deixa vocês tristes? E o que é que deixa vocês felizes? Queria que cada um de vocês respondesse. Eu quero dizer uma coisa. Inclusive, eu quero que o Tom deixe uma mensagem. O Tom tem uma mensagem que ele termina, o show, que é maravilhosa. É de autoestima, muito boa. Mas o que me deixa triste é quando eu vejo muita gente passando fome. Ontem, eu vi no jornal falando assim, tem 20 milhões de pessoas passando fome. Me doeu meu coração saber que aqui na minha casa está cheio de comida. Me doeu meu coração. Eu tenho uma visão com relação ao que me deixa triste, o que me deixa feliz. Ah, eu não sei o que me deixa feliz. O que me deixa feliz é estar com você, que é essa hora. Ah, que bacana. Uma coisa que ainda me deixa triste é viver num país tão bacana, tão tropical, tão legal, de terras féticas como o nosso. E como o Nilson disse, pessoas às vezes ainda passando fome, por incoerência e às vezes incompetência dos nossos administradores, os gerenciadores da verba pública. Eu acho que os nossos gerenciadores de verba pública precisam aprender uma coisa. Eles ganharam um emprego pelo voto direto. Então, quando tem a corrupção e alguém morre na porta do hospital porque alguém roubou dinheiro da saúde e alguém morre, eu fico triste por essas pessoas porque eles se tornam indiretamente assassinos na infraestrutura, pela mesma forma. Isso me deixa às vezes chateado, triste, porque ainda existem pessoas desse jeito. E a coisa que me deixa feliz é todos os dias quando eu acordo e saber que eu estou vivo, que foi me dado a nova oportunidade de estar aqui e de fazer o bem, de procurar ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã um pouquinho melhor do que eu fui hoje. Isso me deixa muito. E eu gosto muito daquela música do Gonzaguinha e eu acho ela fantástica, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar e cantar na certeza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será mas isso não impeça que eu repita que a vida é bonita é bonita e é bonita Eu acho que a vida é bonita Boa, sensacional Sensacional, cara Esses foram Newton Pinto e Tom Carvalho Um prazer, uma honra muito grande ter vocês aqui Eu tenho certeza que esse vídeo que esse podcast vai viralizar que as pessoas vão se apaixonar cada vez mais por vocês porque vocês são isso energia pura pessoas maravilhosas que fazem o humor do bem e que levam alegria para a casa das pessoas num momento mais difícil que é isso que a gente está passando no mundo Eu desejo que vocês tenham muita saúde tenham muita paz muita harmonia que o humor de vocês possa curar mais e mais gente e que eu tenha a alegria de em breve poder abraçá-los pessoalmente quando estiverem aqui no Espírito Santo E o compromisso está marcado Assim que passar Não, peraí Deixa eu Antes de você falar peraí, Dilton Peraí Peraí Antes de você falar eu queria dizer que o nosso compromisso está marcado Quando passar a pandemia a gente vai fazer um show juntos aqui eu e vocês dois o Tonho dos Coros e Newton Pinto e Tom Cavalho aqui em Vitória e aí em Goiânia vamos fazer um show um espetáculo juntos Beleza? Fechou Vamos ficar fechado sim com certeza Nós vamos fazer a produção aqui E eu faço aqui Beleza Fechado Vamos fazer a produção Valeu meus irmãos Um abraço grande Fiquei com Deus Obrigado Beijo Muito obrigado vocês dois pelo carinho Obrigado Espírito Santo que sempre escreve mensagem para nós mandando beijo Rapaz que delícia Beijo para o Espírito Santo e para vocês dois e para os meninos que trabalham e para as meninas também Valeu Abraço grande Newton Pinto e Tom Cavalho Se você quer conferir aplausos aí para eles Se você quer conferir minha recomendação é começar pelo vídeo da morte Comece pelo vídeo da morte Começa bem né Você vai se divertir para caramba É muito legal Esse vídeo viralizou tanto no WhatsApp que eu acho que todo mundo já recebeu esse vídeo da morte aí no WhatsApp que é um vídeo que rodou muito não está só no YouTube não está no WhatsApp de todo mundo aí Tá bom? Obrigado irmãos Um abraço Valeu demais Obrigado Muito bom né cara Papo sensacional Cara as pessoas do bem pessoas que que são raras hoje em dia né esse tipo de ser humano é um ser humano cada vez mais raro você vê assim na simplicidade deles na alegria com que eles eles conversam assim eles passam isso de ter uma paz interior muito grande né acho isso é legal a gente mostrar num tempo que as pessoas só mostram gente violenta gente corrupta gente bandida gente canalha a gente poder tirar uma hora das nossas vidas para parar e enxergar pessoas do bem Cara é muito bacana a história dos caras é sensacional e se você gostou desse podcast esse é só o décimo o décimo episódio vão ter muitos cortes aqui desse episódio você pode assistir os cortes dos outros episódios também todos os episódios completos estão aqui no nosso canal o Tonho dos Coros do YouTube por gentileza se inscreva no canal ativa o sininho deixa o seu like que é muito importante para o nosso crescimento no YouTube e também se você quer acompanhar você está ouvindo através de um de um aplicativo de áudio o seu aplicativo de áudio favorito se inscreve também no podcast Felizólogos que é muito importante para que a gente possa ter você com a gente também é isso Fábio maravilha então a gente aguarda você aqui no nosso canal aguarda você na vida se cuida se protege porque tem muita vida pela frente e a gente quer te ver feliz logo muito legal e queria agradecer mais uma vez a Ville de Van por nos proporcionar esses momentos maravilhosos eu e o Fábio tomando vinho são momentos raros ainda tem aqui vamos fazer um brinde eu e o Fábio tomando vinho Ville de Van muito bom esse vinho qual é o nome dele mesmo? é o Coutada Velha Coutada Velha esse vinho é português é um vinho sensacional que uva é essa aqui você que é o entendedor das uvas na realidade o vinho português é um blend é um blend eu gostei dessa palavra blend então vai acompanhar Ville de Van nas redes sociais diz lá que você viu aqui no podcast Felizólogos que é muito importante pra que eles deem mandem mais vinho pra gente é muito importante pra que a gente beba também mais vinhos e o nosso café cafuso que tá aqui que eu vou encerrar tomando um café cafuso aqui maravilhoso você de acabou tomando tanto que acabou tá aí ó vá tomando o seu cafuso aí a gente vai tomando o nosso aqui muito obrigado e como disse o Fábio seja feliz logo não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje seja feliz muito obrigado pela audiência Feliz Alagão o que você pode fazer hoje